Olá pessoal, tudo bem? Tudo legal? Que bom, a gente está aqui de volta, não é? Bem, hoje nós vamos falar sobre alguns animais que vivem no mar. É verdade, tem muitos animais no mar. Não são só os peixinhos, não, tem outros bichos. E nós chamamos esses animais do mar, por eles viverem no mar, de animais marinhos, não é? Aqui nós temos alguns exemplos, também temos o peixinho, não é? Temos o camarão e o caranguejo e temos também, sabe quem? Um animal marinho, mas é que ele nasce do ovo, que é colocado na areia da praia. É, quem sabe que bichinho é esse? Olha só, é a tartaruga, olha a tartaruga colocando os ovinhos na praia. E depois que ela nasce, ela é pequenininha, sai correndo, correndo, correndo para o mar. Mas ela cresce muito, ela fica enorme. É uma tartaruga marinha. Que legal, né? Existe até um projeto no Brasil, chamado Projeto Tamar, que é um projeto de preservação das tartarugas. Porque naquele lugar onde as tartarugas colocam os ovinhos, a gente não pode ficar andando por ali, senão pode pisar um ovinho, pode prejudicar o nascimento dessas tartaruguinhas, não é? É muito legal, gente. E aí eu vim trazer a música da tartaruga para vocês. E é assim, ó. Quem é? A tartaruga anda devagar, tem um casco duro e gosta de nadar. Ela faz um buraquinho dentro da areia, onde põe os seus ovinhos. Ela faz um buraquinho dentro da areia, onde põe os seus ovinhos. Quem ela é? Ela é a tartaruga. Ela é a tartaruga. Ela é a tartaruga. Ela é a tartaruga. Quando ela nasce, ela corre para o mar. Quem foi que disse que ela anda devagar? Quem foi que disse que ela anda devagar? Quando ela nasce, ela corre para o mar. Quem foi que disse que ela anda devagar? Quem foi que disse que ela anda devagar? Quem ela é? Ela é a tartaruga. Ela é a tartaruga. Ela é a tartaruga Ela é a tartaruga Vai tartaruginha, corre, 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 corre pro mar Para uma vida nova recomeçar Ela é a tartaruga Vocês agora Ela é a tartaruga Ela é a tartaruga Ela é a tartaruga Que legal, não é gente? A música da tartaruga E vocês podem dançar também com a música da tartaruga Criando uma coreografia para a tartaruga Um grande abraço para vocês e até a próxima!